O Conselho Monetário Nacional decidiu elevar nesta segunda-feira o valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem tem ao vivo mais informações para a gente é Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldirley. É isso mesmo. O valor passa de R$ 500 para R$ 650 mil. O financiamento não pode ser superior a 80% do valor de avaliação do imóvel. Além disso, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e aqui no Distrito Federal, o valor máximo de avaliação é de R$ 750 mil, de acordo com as características do mercado imobiliário destas localidades. O limite não era elevado desde abril de 2009. A mudança passa a valer a partir de amanhã, no dia 1º, e só para os novos financiamentos. De acordo com o Banco Central, a mudança estabelece requisitos de acordo com as melhores práticas dos mercados nacional e internacional.